As equipes socorristas foram acionadas por volta das 9 horas da noite de sábado para este acidente na BR-158 na Serra do Chopin. Segundo informações, o condutor deste veículo Corsa perdeu o controle e bateu forte no barranco. O condutor, um homem, foi conduzido pelos socorristas a UPA em Pato Branco com ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e estiveram no local unidades do SAMU e Corpo de Bombeiros. O sargento Edson Antônio, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o acidente. A gente foi acionado pela equipe do SAMU para prestar apoio nessa saída de pista onde tinha uma vítima inconsciente dentro de um veículo, porém a gente não tinha certeza se estava presa em ferragem ou não. Então a gente deslocou para esse apoio, chegou, a equipe do SAMU já estava prestando esse atendimento. A vítima, felizmente, não estava presa às ferragens, mas a gente precisou dar o apoio para fazer a retirada devido a um local de difícil acesso e para a remoção dessa vítima para fora do veículo e para a ambulância do SAMU. A princípio é a informação do que o pessoal do SAMU nos passou, que é uma situação grave. A vítima, a princípio, estava inconsciente. Agora, dentro da ambulância, ela já está recuperando a consciência. Mas, a princípio, são ferimentos graves em região de crânio. Isso a gente não conseguiu apurar ainda essa situação, até porque ele tem dificuldade na fala e a gente não quer forçar essa comunicação e não temos testemunhas no local aqui que possam nos afirmar qual a direção desse veículo. Sim, até a gente acabou tendo um cuidado maior porque a gente localizou algumas roupas e calçados de criança e como esse veículo rodou, a gente trabalhou com a hipótese de ter sido ejetada para fora do veículo, vista que nem o condutor estava sem o cinto de segurança. Mas, fez a busca, não localizou nada e nessa recobrada de consciência dele, a gente perguntou se tinha mais alguém junto, ele fez sinal de negativo, afirmando que estava só ele no veículo.